Palavras são sementes. Palavras que você carrega, são sementes que você carrega e planta. Toda vez que você fala algo, você está plantando algo. Cuidado com suas palavras. Você pode estar plantando em lugares que você não deseja. Ou, de forma intencional, você sabe o que você fala. Você sabe a palavra que você carrega. Você sabe a semente que você está plantando na vida do seu próximo. Como está o cuidar do arado, o cuidar da terra onde você está semeando. Como você cuida dessas sementes que você carrega por onde você vai. Sementes nós recebemos todos os dias. E nós podemos selecionar as sementes que vamos carregar. A palavra, ela tem poder. E quando você clama, você conversa com o Senhor. E quando você reclama, você conversa também com o outro Senhor que não é o seu. Esse Senhor maldoso que está em busca de derrubar você. Lembre, você corre mais que Ele porque o Senhor está dando a mão para você. Todas as vezes que você olhar para trás, você vai tropeçar. Esqueça de olhar para trás. Sempre para frente, com fé, com confiança. Esses são os amigos que você precisa ter na sua vida. Falando em fé, o que é fé se não acreditar em algo que você não vê? Em acreditar que algo vai acontecer ou já aconteceu na sua vida? Como anda a sua fé? Você já parou para pensar que a fé é uma habilidade que você pode desenvolver? De tanto você pensar nela, você desenvolve habilidades de como você vai andar com ela. Veja, tem pessoas que a gente aceita pelo que ela é. E tem pessoas que carregam algo que a gente precisa estar com elas por determinado tempo. E depois essas pessoas viram testemunhas do passado. E você continua, elas ficam. Porque a sua fé, ela é maior. A semente que você está plantando tem que ser plantada em outro terreno. Você só subiu de nível. Porque você ganhou aquela habilidade necessária para receber aquilo que você tanto desejou. Como que o Senhor pode te entregar algo que você não tem como cuidar hoje? É difícil entender. Eu compreendo isso. Só que quando você entende que o Senhor pode te dar tudo que você sonhar, pensar, desejar. Porque Ele vai te dar habilidades. Ele vai te colocar em lugares. Ele vai te apresentar problemas, pessoas. Para você se conectar, resolver problemas. E isso vai lhe dar habilidades que vai colocar você no próximo nível. E você só vai estar nesse próximo nível para receber o que você precisa para a sua vida. Porque todas as vezes que você reclamar, você está pedindo de forma absurda que aquilo é importante para você. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com os seus pensamentos. Como eu disse, a fé, você não vê. Mas você acredita que aquilo vai acontecer. Que aquilo vai dar certo. Você tem tanta fé e você está fazendo por onde para aquilo acontecer. E uma das coisas poderosas para que isso aconteça é a sua determinação em não desistir, em não olhar para trás. Em sempre estar caminhando para frente. Isso é muito poderoso. Quando você entende que a confiança e a fé são suas amigas. E elas podem andar com você aonde você for. poderoso, poderoso, ande com a fé, ande com a confiança. Você vai para o próximo nível. Seja uma pessoa que transborde na vida do seu próximo. Toda vez que você transborda, você está ajudando. Você está dando prosperidade para quem está do seu lado. Você está trazendo um conhecimento. E quando você traz conhecimento, você ilumina a vida do teu próximo. O teu próximo, ele precisa de uma direção. O conhecimento, ele traz uma direção. Imagine você numa estrada, sem placas. E você querendo ir a determinado local. De repente, aparece uma pessoa. E você pergunta para ela. Ah, como que eu faço para ir para tal lugar? Eu falo assim, vira direita na primeira. Que você chega lá. Você já errou lá para trás. Mas essa rua vai te colocar onde você precisa. Então, o conhecimento, ele te leva. Às vezes você não tem o conhecimento. E o Senhor vai colocar pessoas para... Que possam dar direção e trazer esse conhecimento para você. Transborde. Transborde e continue caminhando. Porque o caminhar é o mais poderoso. Se você não desiste, se você caminha. Se você continua carregando a sua palavra poderosa que você tem. Porque a palavra transforma. A palavra é a grande semente que nós carregamos. A hora que identificarmos que essa semente tem poder, a tua vida mudará. A tua vida terá mais poder. Como que está o cuidar dessas sementes que você está carregando? Generosidade. É uma palavra muito poderosa. Aí tem um princípio, né? É o princípio do dar. Você dá para você poder receber. A generosidade gera generosidade. Olha que forte. Todas as vezes que você é generoso com alguém, o mundo, ele é generoso com você. Não na mesma moeda, mas de forma diferente. Você recebe de forma diferente. Por quê? Porque você está plantando generosidade. E quando nós plantamos, nós vamos colher. Aplicando a lei da semeadura, que ela é muito poderosa. Lembrem. Palavra tem poder. Palavra é semente. Vamos plantar essa semente hoje? Bora ler o livro Café com Deus Pai. Vamos ler o nosso Devocional Diário. Hoje, a palavra é de Lucas 10, 19. Peraí que eu vou só separar aqui o meu café. Bom dia. Bom dia. Como que podemos entender um poder tão grande como esse? Confie em Deus. Confie que Deus lutará sua batalha até o fim. Carregue ele com você. Tenha fé. Tenha confiança. Ele vai estar todos os dias com você. Quando aparecer algo que você não gosta, está amarrado. Ponto. Não é de Deus. Só caminhe na palavra do Senhor. Apenas isso. A caminhe, caminhe e caminhe. O Senhor, ele vai lhe dar a mão. Porque você está no caminho. E quando nós vivemos esse caminho com o Senhor, a fé, ela é mais forte. A confiança se une a ela. O medo não chega perto. A dúvida tem medo de chegar perto da fé e da confiança. Porque no caminho, você vai encontrar o seu caminho. Então, quando você dá o primeiro passo, aquele medo não existe mais. Porque o medo de sair do lugar e dar o primeiro passo é muito forte. O domínio e a autoridade sobre toda a criação estavam nas mãos de Adão e Eva. Mas, por causa do pecado, com sua desobediência, eles perderam essa autoridade. No entanto, as mãos perfuradas de Jesus na cruz recuperaram para nós essa autoridade. Se você, como filho de Deus Pai, souber o poder que o Senhor pôs nas suas mãos, viverá o extraordinário de Deus. É preciso entender que a obediência e a fé em Jesus trazem autoridade. Todas as vezes que eu leio esse livro, ele acrescenta um pouquinho de fé na minha vida. Como fé é acrescentada? Você disse agora que fé é uma habilidade? Sim, você desenvolve. E quando você desenvolve muitas vezes a mesma coisa, você vai ficando bom. E Jesus vai falando com você todas as vezes que você tenta falar com Ele. Porque você não desiste. Você testa de uma forma, você testa de outra forma e você vai testando. Ontem, eu ouvi na live do pastor Luciano Subirá, ele estava falando do poder da oração na vida dele. E que no começo, ele não sabia como orar e numa roda de amigos, ele começou a orar. E daí o outro orava, o outro orava. E ele em determinado momento achou que tinha orado durante 10 minutos. E daí deu aquela roda, né? Daí voltou a palavra de novo e ele ficou assustado. Porque as pessoas pararam, ficaram olhando para ele. Ele falou assim, Luciano, você já orou mais de uma hora? Daí ele falou assim, meu Deus, eu não percebi. E eu achei que era 10 minutos. E o orar é isso. É você conversar com Deus todos os dias e você verificar o quanto você tem conexão com Ele. E como você está junto dEle nesse caminhar de oração. Esse caminhar de conexão com o Senhor. Ele enfrentava com serenidade a doença. Eu estava pregando. E como se fosse hoje, ele ocupava a última cadeira da igreja. Naquele dia, o zelo de Deus conosco foi tão grande que ele foi curado. Creia que o Senhor tem poder para transformar a sua história. Eu creio. Amém. Que o Senhor continue transformando o meu dia, a minha história, a minha vida, a minha família, o meu próximo. Que o Senhor continue transformando o que tem aqui dentro para que eu possa carregar uma palavra abençoada para entregar para o meu próximo. Para que eu possa transbordar na vida do meu próximo. Tenha atitude e fé ousada, pois a sua casa está debaixo da autoridade dEle. E o sangue derramado por Jesus veio redimir a sua casa. O Senhor põe poder nas suas mãos, para que com elas você possa abençoar os seus filhos, o seu cônjuge e todos aqueles que o Senhor lhe der autoridade para ministrar em nome dEle. Amém. Que o Senhor ilumine a sua vida, que ilumine a vida da sua família. Que todos os dias ele possa estar honrando a sua família. E você possa estar honrando ele com a palavra, com atitudes, com sabedoria. Aplique a sabedoria na sua vida. Sabedoria são as experiências que você tem diárias para que você possa melhorar a sua vida todos os dias. Vamos lá fazer um agradecimento, uma mentalização. Vamos lá. Mão na cintura. Meninos, mão na cintura. Vamos empoderar esses homens. Meninas, mão na cintura. Vamos empoderar essas mulheres. Senhor, a ti lhe rendo graças nessa manhã abençoada, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Obrigado, Senhor, por essa palavra de sabedoria, essa palavra de fé, essa palavra que eu carrego. Esse conhecimento que o Senhor me apresenta diariamente. Esse transbordar que eu recebo do meu próximo, que eu recebo da fonte, através do discernimento. Que o Senhor coloque cada vez mais sabedoria, pessoas com conhecimento na minha vida. E que os inexperientes e os tolos fujam de perto. Que a minha luz ilumine a vida deles, para que eles possam ter mais conhecimento, mais discernimento, mais sabedoria. Melhorar a vida deles e carregar a fé. Que esse medo não chegue. Que quando o meu próximo tiver medo, Senhor, o Senhor dê coragem para lhe dar o primeiro passo. Porque eu tenho certeza que na hora que lhe dar o primeiro passo, esse medo vai fugir e a coragem vai reinar na vida dele. Amém. Já é. Já é. Que essa palavra de sabedoria, que esse código de sabedoria que eu trago nesse momento, seja uma benção na sua vida. E se isso fez diferença na sua vida, você mande por aviãozinho para três pessoas pelo menos. Ou para cinco pessoas. Para que possa essa palavra chegar na vida do seu próximo. Bora abençoar e transbordar na vida do nosso próximo. Bom dia. Vamos fazer uma foto agora aqui. Vamos fazer uma foto agora.